Olá, meu nome é Felipe Ades, eu sou um colégista clínico, estou acompanhando o San Antônio Breast Cancer Symposium, que é talvez o maior congresso de câncer de mama do mundo, e hoje no primeiro dia não tivemos dados clínicos importantes, tivemos mais dados de pesquisa básica e pesquisa translacional. Um dos estudos que eu achei mais interessante hoje foram estudos de verificar resistências a drogas, mecanismos de resistência celular. Antigamente como se fazia isso? A gente tinha que expor a célula a diversos tipos de drogas e esperar que ela adquisse resistência. Hoje com a nova tecnologia do CRISPR-Cas9, a gente consegue ligar e desligar genes específicos e assim a gente consegue criar mecanismos de resistência. Então usando essa tecnologia, os pesquisadores bloquearam os genes do SR1, ou seja, desligaram ou intrusiram aquele gene a adquirir resistência, e criaram aquelas células na ausência de estrógeno. Depois disso, eles foram bloqueando gene por gene e verificando quais são os genes que, quando bloqueados em conjunto com a mutação do SR1, levavam aquela célula a morrer, né? É um mecanismo de letalidade sintética. Quando duas mutações estão presentes, essas duas mutações fazem com que aquela célula morra. Isso foi super importante porque a gente conseguiu identificar alvos mais interessantes para o desenvolvimento de novos medicamentos. Então uma coisa que antes era feita ao acaso, a gente tinha que esperar um mecanismo de resistência aparecer numa célula. Hoje a gente já consegue induzir. A gente faz um modelo pré-clínico muito mais eficaz do que o modelo anterior do que a gente fazia hoje. Então isso promete avançar bastante a pesquisa pré-clínica e, com isso, identificar novos alvos, alvos mais interessantes de tratamento no futuro. A gente faz um modelo pré-clínico muito mais eficaz do que a gente faz isso para a gente fazer. Tchau, tchau.